Os espíritos fortes em linha de frente do nosso país, da nossa cultura, os índios, os caboclos, os pretos velhos, os marinheiros e todos os mais. E a galera toda que trabalha no Brasil. Os espíritos muito fortes, nós temos uma cultura muito bonita no nosso país. Talvez, em relação à harmonia e diversidade, a cultura mais forte do mundo na diversidade. Foi aqui que, apesar de o Espiritismo ter começado na França, que ele cresceu. Foi aqui que a Umbanda nasceu. É aqui, que apesar de também existir na África, o candomblé é tão forte, o catimbó é forte, a jurema é forte. É aqui no nosso país que a gente tem um ar diferente. Só sabe disso quem sai do Brasil. Às vezes a gente sai do Brasil para morar em outro lugar e não percebe que vai perder. A gente vai e consegue, enfim, a busca pela financeira, ou pela segurança, ou pelo mundo, entre aspas, mais civilizado em alguns aspectos. Mas parece que sai um negócio dos nossos pés. Uma terra, um ar, um cheiro, uma força. Alguma coisa está na linha de frente do Brasil. A gente pode falar o que a gente quiser do Brasil. Mas que aqui é um lugar mágico e forte, como poucas vezes se sente, isso a gente não pode negar. E é isso que a gente vai falar hoje. Os trabalhadores, daqueles que estão o tempo todo em movimento há muito tempo. Eu vou trazer alguns relatos, algumas vezes. Eu não vou falar diretamente sobre os Espíritos, mas como eles trabalham. Mas eles vão vir por osmose. Já falei isso do Jesus. Mas não será só sobre eles. Por todos aqueles que trabalham na linha de frente. E muitos desses que eu não vou nem conseguir citar, porque eu não quero que eles fiquem esquecidos ou por esse motivo. Sua importância está guardada nos lugares certos. Não precisa da nossa palavra para isso. Caboclos. Você já teve a oportunidade de ver um caboclo fora do corpo, irmão? Já teve? Já viu? Eu já vi. Mais de um. Cara, velho. A gente está num ambiente, um ambiente de umbral, esses caras são linhas de frente. Onde só se respeita aquilo que eles temem, velho. O cara bate no teto, velho. Uma certa vez eu entrei num lugar e tinha um cara na frente assim. Que era para eu ter olhado. Era para eu ter entrado, mas eu preferi ficar na frente ali, vigiando a entrada do centro. Era um centro espírita. Quem defendia o centro espírita era ele, mas tinha um cara do lado, velho. Ele tinha realmente um arco nas costas. Velho, o cara era um monstro. O cara batia no teto, velho. Com forma indígena. Com ar eu não vi flecha, não vi ele fazer nada com essa aí. Mas quem mexe com um ser desse, velho? Você está louco, velho. Ele deve sair tipo uma flecha, tipo do Caverna do Dragão, sabe? Acho que era Henry o nome dele, né? Uma flechada daquela, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do cara, velho. Sério. Ferro fechado. Cabelo grande. Rosto fechado. Imponente. Você sabe quando a polícia anda na rua? Certa vez eu ouvi o seu Pena Branca falar, incorporado na minha mãe, que ele se mantinha ainda, é um caboclo, né? Na linha de frente ali, perto dos índios, porque tinham muitos índios que se mantinham assim, ele precisava ir lá. E essa forma fazia com que eles os respeitassem, que eles eram muito focados no que faziam. E não saíam da forma indígena. Se mantinham assim. E trabalham assim. E são os caras na linha de frente. Eu já vi algumas vezes eles. Eles não são só assim. Eu estou falando especificamente um tipo. Os caboclos não são só assim. Os índios não são só os caras que são diferentes. Eu vou falar deles também. Mas esse especificamente me chamou a atenção pela seriedade dele e a imponência. Ninguém mexe com esse cara, velho. Sabe aquele cara sério que transfere respeito? Esses índios vêm da cultura nossa brasileira. Provavelmente encarnaram aqui há muito tempo. Teve encarnação tão forte, algumas delas, que mantiveram esta aparência no astral. Eles não encarnam? Reencarnam. Mas eles voltam a esta aparência e voltam a ser trabalhadores da linha de frente. Aí você para para pensar. Que forma a gente teria no astral? Partindo desse princípio. Porque um índio, de repente, você que está me assistindo, pode ser um índio desse. Quando voltar, você se identifica novamente, imediatamente, e retorna à imagem, ao trabalho que você estava. Ele se mantém assim. Quer dizer, eu tenho um conhecimento incrível, parece que não. Tenho vivência. Mas se mantém-se num padrão de trabalho que é muito interessante, velho. Alguns falavam mais, outros falam menos. Esse cara não falava quase. Sério? Nem sei que linha era. Eu, inclusive, digo a você uma coisa. Eu só fui duas vezes em casa de Umbanda. Duas. Muito antes em casa de Umbanda, eu vi todos esses espíritos fora do corpo. Eles não são da Umbanda. Eles são espíritos que existem. Talvez só ela, com algumas outras exceções no Brasil, abra espaço para todos eles. Por isso que eles vão lá. Porém, olha o que eu estou lhe falando. Ele estava trabalhando, defendendo a frente de um centro espírita. É todo centro espírita que dá espaço para esses caras? O problema é do centro espírita. Aliás, se você for ver, eu sei porque eu trabalhei disso. Eles podem até não incorporar diretamente para dar um conselho lá. Mas os médiuns, quando eu estou incorporando dentro do centro espírita, a maioria das vezes, quando sai o espírito que estava ali da pessoa, o obsessor, o assediador, o espírito que está sendo trabalhado, vem um mentor da pessoa, é um caboclo. Lá dentro. Os caras são humildes pra caramba, velho. Os caras defendem a frente. Os caras vão lá e limpam. E muitas vezes não tem voz. E não estou nem aí. Porque eles sabem do trabalho que fazem, na linha de frente deles. E o problema é o ser humano. Não é à toa que a própria criação da Umbanda aconteceu por esse motivo. Não ter espaço de voz ativa, às vezes, em algum lugar. Tanto que muitas casas, hoje em dia, que dão espaço, normalmente, aos caboclos, preto velho, são algumas consideradas ditas como espíritas, mas não são. E não perda a federação. Mas está lá. Isso é uma coisa que o ser humano tem trabalhado. Nome índio, como eu estou falando especificamente agora, desse tipo de espírito. Esses caras são os caras que vão na frente, velho. Esses caras que abrem caminho. Eu já vi algumas vezes umas coisas que eu não sabia se era índio, o que era aquilo. Certa vez, esse relato, eu não esqueço. Eu estava... Fui levado... Não pense que com isso eu sou importante. Eu vou falar o tanto que eu vou mostrar pra vocês lá. Fui levado no... Cheguei no lugar, me botaram pra fazer uma palestra nesse lugar. Cheguei nessa hora, perdi a consciência. No meio da palestra, tirei a camisa assim, comecei a rodar a camisa inconsciente. Me pegaram, me tiraram dali. Me botaram sentado no canto, que eu enlouqueci. Inconsciente. É normal essa inconsciência, tá? Você está fora do corpo, o corpo reage, altera, tal. Você enlouquece. Me botaram no canto, me prenderam. Dois caras ficaram em pé na minha frente. E eu ali, inconsciente, assim, no canto, assim. Até que eu despertei. Eles perceberam que eu despertei. Eu tirei a camisa, comecei a rodar a camisa. Aí me botaram no canto, os caras em pé. Eu despertei, eu percebi o que eu tinha feito, mas... Aí eles falaram, a gente tem uma coisa para fazer. Desci eu, eu vinha no meio. Dois caras voando na minha frente, foi no meio. E nós passamos por uma estrada ali, uma coisa de barro, uma descida de barro, com arame farpado de todos os lados. De todos os lados era fechado. Tudo, já era um farpado até o teto, assim. Parece aquele centro de concentração. Aí descemos uma coisa assim, até que chegamos num lugar que era tipo uma encruzilhada desses lugares. Aí tinha um portão grande e esses caras que estavam comigo sumiram. Mas eu continuava ouvindo eles na minha mente. Porque chegamos num lugar muito pesado. Aí eu, eles tinham um espírito que estava dentro de uma área, de um cercado. E o mentor falou para mim, passa pela grade, pela arame farpado. Aí eu, com alguma dificuldade, passei. Quando eu olho do lado, eu vou contar o relato todo só para não ficar no alto. Mas quando eu olho do lado, é isso que eu não esqueço. Tinham dois caras, velho, que eram os guardiões. O que que eles fizeram? O lugar não parava ali, não. O lugar descia por um barranco ainda mais pesado. E lá no fundo é que estavam os espíritos presos. Era uma prisão no astral. E para você fugir, você tinha que fazer todo esse cercado. quilômetros de cerca e barro que afundava. E cada um barro, tinha uns bichos que você vai ver. No chão, tinha uns bichos, os miasmas. Eu nunca tinha visto aquilo. Bicho de pé, desse tamanho assim, que tinha um olho preto, que se mexia assim, velho. Um só. E ficava em direção a você. Você ia andando, ele ficava apontando para você. No caso, estava apontando para o espírito que estava ali, que estava no chão. Aumentou, falou para mim na minha mente, pode pisar no chão. Eu falei, não vou pisar. E ele falou, pode pisar. Eu pisei. Eu olho para o lado, estavam dois desses caras, velho. Eles estavam andando assim, de um lado para o outro, esperando a gente pegar esse espírito. E eles eram os caras séries para caramba, velho. Linha de frente. Eram os dois, eles tinham ido lá, pegado esse espírito, tirado de lá, levado até ali o meio do caminho e fechava a porta para não passar mais nada. Então eram esses caras que fazem. Sempre são eles que fazem. Quando você chega no ambiente, você vai fazer alguma coisa. São esses caras, sempre são eles que vão buscar. São os caras preparados para isso. Eles são treinados para isso, para andar no umbral pesado, para ver as piores coisas que você puder imaginar. Aí eu peguei esse espírito. Ele não queria sair dali de jeito nenhum. Até que eu consegui... Levamos ele para... Tiramos dali e levamos para um outro lugar. No meio do caminho, ele fala, vou me buscar, mas eles vão me pegar, eles não vão. Aí o mentor começou a falar pela minha voz para ele. Foi aí que eu falei uma besteira, mas ele deu certo. O mentor usou a minha boca, começou a falar algumas coisas para ele. Aí eu vi que o espírito estava irredutível. Aí eu tomei o controle. Falei, rapaz, vê só. Você vai ficar preso nesse lugar? Será que você vai poder olhar o mar? Aí eu mostrei o meu seu mar para ele. Será que você vai poder tomar um Guaraná? Faz quanto tempo você não toma um Guaraná? Olha a minha conversa para o espírito. Eu podia ter falado de cerveja, mas achei que o mentor não ia gostar. Você podia tomar um Guaraná? Você quer ficar nesse lugar, mas tem... Tá lá de saída aí, velho. Aí não é que ele aceitou. Tá vendo? Essa é a minha dica. E voltando. Esses caras... Quase... 99,9% que você vai fazer um amparo são eles que foram buscar os espíritos. Você nem vê mais eles. Ele deixa os espíritos ali e saem. Deixa nas mãos dos mentores e saem. Você chega e o cara tá pronto ali. São eles que... Uma vez... Eu só me lembro até hoje de todas as minhas andanças. Só uma vez ter feito um resgate completo. Por acaso, não sei se por acaso, eu tava passando no lugar. Eu fiz uma de guardião. Exatamente isso que eles fazem. Eu entrei numa... Eu tava passando no lugar. Aí tinha umas casinhas meio velhas. Tinha um cercado com o espírito preso, velho. Tipo... Sabe aqueles casas, negócios meio BDSM, assim? De madeira. O cara tava preso, assim, velho. No chão de joelho. Aí eu passei, vi... Mas continuei indo. Até que bateu o negócio e eu voltei. Aí eu olhei, tinha um cercado. E ele tava preso dentro desse cercado. Onde tinha alguém, eles olhando ele. Pois eu... Batei um negócio em mim, assim. Eu pulei, tirei e desamarrei o cara. Só de pensar e desamarrei. Caiu aquilo tudo. E peguei o cara e coloquei aqui, assim, nas minhas costas. Segurei ele pela mão. Eu conseguia fazer isso, tá? Pela mão, aqui, assim. E aí, isso começou a vir espíritos me atacar. Veio um. Eu não chegava perto. Passei um gato me atacando. Aí, com uns dez na minha frente, assim. Porque eu tava pegando um escravo deles. Da região. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho... Primeira e única. Trabalho de linha de frente. Aí, se os espíritos vinham na minha direção, cara. Eu fazia trabalho de defesa. Ele pulava por cima. Eu não sei se os guardiões fazem assim. Como é que eles fazem? Mas eles são tipo Samu. Quando alguém se machuca na linha de frente, eles pegam um cara lá dentro do lugar. Lá onde ele caiu. Onde ele se acidentou. Onde ele foi machucado. Onde ele foi ferido. Onde ele foi tomado um tiro. Onde ele foi machucado. Às vezes cortado no meio. São esses caras que vão lá no meio buscar eles. Alguns deles são índios, tá? Sobre os índios, você tem vários nomes. Eu não vou falar que o objetivo de hoje não é falar nomes. E não é essa a intenção. Mas eles pertencem, às vezes, a uma determinada segmento. Eles seguem, aparentemente, um padrão. Eu não sei dizer qual é. Tem alguns que se vestem sem camisa. Conforme você está vendo a imagem que eu coloquei aqui. Alguns se vestem dessa forma aqui. Outros têm umas roupas mais sérias. Negócio mais bem fechado. Parece uns africanos, assim. Também linha de frente, assim. Isso quando são negros, tá? Quando tem pele mais escura. Mas muitos desses são... O marinheiro que eu vi mesmo... Eu nunca tinha ouvido falar em marinheiro na minha vida. Nunca. Eu estava voando no lugar. Antes da minha mãe desencarnar. Um ano antes. Tinha ouvido falar assim. Nunca tinha visto. Que importância disso pra mim. Estava voando no lugar. Tinha uns negócios... Umas construções, assim. Tipo, umas pilares sem nada. Altos, assim, né? Tinha um pilar que tinha uma passagem, assim, grande. Meio quebrada. E com uma água em cima, né? Aí eu senti vontade de parar ali. Não sei por quê. Vinha voando. Parei naquele lugar. Aí tinha um cara, velho, pescando na frente, assim. Eu achei interessante aquilo, né? Esse cara tá pescando o quê aí nesse lago, né? Meio do nada aqui. Aí ele chegou e falou... Manda um recado pra sua mãe. Aí eu ouvi isso, né? Foi ele que mais na frente tá lá. Diz pra ela que a gente sempre tá com ela. O cara todo vestido de uma roupa. Parecia realmente um marinheiro, uma coisa assim. Eu andei mais um pouquinho no final do lugar, descendo um lugarzinho. Tinha um cara que era um preto velho e falou... Diz pra ela que a gente não esqueceu dela. Os dois juntos, velho. Aí eu falei pra minha mãe. Mãe, eu vi um cara assim. Ela foi um marinheiro, meu preto velho. Exatamente do jeito que ela falou. Eu me arrependo aqui, até. Eu me arrependo tudo aqui falando isso. Caramba. Fala assim. Eu dei o recado pra minha mãe. Quer dizer, ele já sabia alguma coisa lá. A vida toda ali, né? Que ela tinha trabalhado uma época. Porque a minha mãe fugiu disso como o diabo foge da cruz. Culpou tudo que aconteceu no candomblé. A vida dela lá, né? Ela abandonou e tal. Tudo que aconteceu depois na vida dela, ela colocou isso como estigma. Aí não falava quase nada de espiritualidade. Fugia da mediunidade. Foi um trabalho. Então, esses seres, eles existem. Esses caras são linhas de... O que é uma linha de frente? Espíritos que conseguem, por motivos diversos, mas manter-se densificados. Quando eu digo densificado, não é ruim. Eles mantêm tão densificados que eles conseguem ir buscar espíritos na frente. Só que eles não conseguem fazer todo o intermédio, todo o trabalho. É preciso que tenha um processo de intermediário no processo. Mas, provavelmente, eles, às vezes, conseguem fazer o trabalho completo, levando pra um outro espírito, fazendo o intermédio. Só que, nesses casos em que eu vou, eu já pego o espírito pronto. Eles levam pra casas espirituais, pra projetores, pra igrejas, pra centros espíritas. Ou direto pra algum hospital, tá? Então, eles conseguem se manter por estarem na linha de frente. Normalmente. Normalmente. Não pense que linha de frente, por ser assim, não tem... São médicos, às vezes, tá? Tem um conhecimento incrível. Mas, fazem uso, normalmente, de algo para densificarem, para conseguirem estarem na frente. É aí que entra todo o preconceito da maioria das pessoas. No mundo melhor, obrigado por virar membro, irmão. Daí entra boa parte, na verdade, do preconceito da maioria das pessoas. Que não entendendo... A Jana também, obrigada, tá, Jana, por virar membro. Não entendendo que espíritos podem ser muito bons, continuar fazendo uso de alguma determinada situação ou substância, para manterem dentro de uma determinada densificação, que faz parte de uma vontade que eles têm, seja bebida, seja comida, seja o que for, e mesmo assim fazer o bem. A maioria fala, ah, isso não é espírito evoluído. Se é espírito não evoluído assim, então você também não é. Vou fazer uma enquete aqui. Você bebe? Você conhece alguém que bebe? Você conhece alguém que bebe e come e é a gente boa? Pode ser você. Parece uma pergunta, bebe cachaça. Cachaça. Come a gente boa? Parece uma pergunta idiota, mas é exatamente isso. Seu pai, você, às vezes faz churrasco no interior da sua casa, ou na casa do vizinho. Vocês comem carne. Você é ruim? Necessariamente. Esses espíritos são esses mesmos. Alguns deles se mantêm na mesma processo. Usam isso como fonte de manter densidade, tendo conhecimento e preparação, cursos específicos. Às vezes são médicos. Vai lá na linha de frente, são eles que vão fazer o trabalho. O preconceito, naturalmente, nos faz querer uma perfeição nos outros. Esta que, distante, nós mesmos não temos. Não temos. Eu também já tive a oportunidade de ver uma coisa chamada cangaceiro. Tanto por um lado negativo como positivo. Certa vez, eu não sei o que foi aquilo que eu vi. Eu vi em cima de um cavalo. Não só um. Era uma época que eu andava estudando bastante sobre cangaço. Eu parei no lugar e, em princípio, eu estava meio inconsciente. Depois eu fui acordando. Aí eu disse, se abaixa, se abaixa, que lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem eles quem? Eu me abaixei. De nada à distância. Cara, um cara em cima de um cavalo. Todo vestido de cangaceiro. Mas por que eu despertei? Porque ele estava muito longe. Mas em dois segundos ele fez assim. E parou na frente de um lugar que dava para ver direitinho. Me parecia ser algo tipo... Não era um piano nem nada disso. Mas era uma coisa bem próxima. E os caras... E me chamou muita atenção porque os caras andavam de um jeito. Abrindo ponte pela frente. Abrindo linha de frente. Que eu despertei a consciência. E falei, não, eu vou levantar aqui para falar. Não, abaixa que esses caras são bravos. O espírito que estava do meu lado, ele não era mentor. Era um cara que estava comigo em algum lugar. Que tinha muito medo deles. Cara, abaixa, abaixa. Esses caras são perigosos. Eu falei, não, eles não são... Eles são linha de frente. Você está com medo deles. Porque naturalmente todo mundo morado do Umbral tem medo desses caras. E eu não tive... Eu sei que ele me viu, percebeu a minha presença ali. Chegou perto. Não fez nada comigo. Assim. E eu também... Aí você para para pensar. Esses espíritos existem, velho. Mas existiam os boiadeiros. Eles eram comuns no Brasil. Até uma das músicas que ganhou o festival aqui, que foi disparada, fala sobre isso. Boiadeiro, muito tempo, laço firme, braço forte, muito laço, muita gente, pela vida que segurei. Seguia como num sonho que boiadeiro era um rei. Disparada de Geraldo Vandré. Mas gravada por Jair Rodrigues. Essa música eu toco, inclusive. Essa música conta a história de um boiadeiro que achava-se importante. Depois, peça atenção nessa letra. Depois ele descobriu que não era tão importante assim. Por falta de instrução. Até dava a ideia de que boiadeiro era um rei. Mas dos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando até que um dia acordei. Então conta a história da história do nosso Brasil, que é analfabeto. Você sabia que em 1920, 80% da população brasileira era analfabeta? Deu uma boa parte, uma porcentagem grande para o que parece ainda é. A gente está trabalhando para melhorar isso. Mas era comum isso. Então essa história, esses caras estavam por aí, velho. E eles faziam, e eram pessoas boas, que levavam as suas vidas, se desencarnam, mantêm, tem uma linha de espíritos que se mantém assim, para fazer determinado trabalho, vão na linha de frente fazer o processo. É muito interessante, porque como projeto astral, a gente precisa saber isso. A gente precisa estar com a mente aberta, porque a cultura da gente está aí fora. Às vezes nós estamos morando no Brasil com pouca cultura brasileira. Com todo respeito, nós acabamos por gostar mais de músicas internacionais, de culturas que estão distantes da nossa, pelo menos do lugar onde você acabou de encarnar. Gostamos mais de culturas chinesas, orientais, indianas. Pouco olhamos para a nossa cultura. Pouco conhecemos a nossa visão aqui. Pouco olhamos os espíritos que trabalham com a gente. Acabamos sabendo mais a história de Krishna, ou a história de, sei lá, de Ganesha, ou de qualquer outra coisa, do que sabendo a história dos boiadeiros, dos marinheiros, dos exus, dos guardiões, dos orixás. E aí